Hoje eu vou mostrar pra vocês pessoal como a gente pode trabalhar com estilos gráficos aqui dentro do Illustrator Estilos gráficos são pré-definições, são efeitos que podemos criar, podemos já deixar salvo Também como a gente pode baixar já pronto da internet Pode alterar ele, fazer alguma alteraçãozinha, utilizar na sua arte sem problema E facilita muito o seu processo de criação Pra começar, eu vou pegar minha ferramenta aqui texto Escrever alguma coisa Eu quero aplicar o efeito neon nesse texto aqui Vou mostrar aí como a gente pode pegar um efeito pronto do Illustrator A gente não vai ficar se matando fazendo esse efeito Porque o Illustrator já tem uma galeria com vários efeitos Eu posso pegar um dos efeitos que tá lá e fazer uma pequena alteração e você pode utilizar na sua arte sem problema Eu vou lá no menu janela e aqui eu tenho a opção estilos de gráfico O estilos de gráfico vai abrir esse painelzinho aqui pra mim Já tem algumas pré-definições aqui salvas Só que como eu quero de neon, eu venho aqui na biblioteca, menu de biblioteca de estilo gráfico E aqui eu tenho efeitos 3D, tenho efeitos de neon O que eu quero é efeitos de neon E aqui dentro de efeitos de neon, já poderia trabalhar com esse efeito Se eu quiser por exemplo, ah gostei do verdinho só que eu queria mudar a cor dele Isso eu consigo aqui dentro do painelzinho de aparência Se não tiver aparecendo uma aparência aqui junto com o estilo gráfico Você consegue ir lá no menu janela e aqui você tem o menu aparência Clica lá na janelinha aparência, vai abrir essa janelinha Com todas as configurações, aqui tem o traçado, a espessura do traçado, cor Então é só ir alterando aqui um por um Por exemplo, eu quero colocar laranja ali pra combinar com o meu fundo Já deu uma mudada ali Vou alterar essa outra cor do traçado pra laranja E aqui eu consigo ir personalizando a minha arte Posso baixar algo pronto aí na internet também Tem estilos gráficos aí que consigo baixar pronto Fazer pequenas alterações e utilizar aí na minha arte Isso aqui, foi um desses que eu achei pronto Fiz pequenas alterações nele Alterei o traçado, alterei a cor Pra deixar personalizado, deixar algo meu E quero salvar ele Lá no menu janela, estilo de gráfico Só clicar aqui também, ó Já tá selecionado o meu objeto Vou clicar aqui no new Novo estilo de gráfico Ele já vai criar o meu estilozinho aqui, ó Estilo de gráfico Se eu quisesse aplicar em uma outra coisa Em um objeto Se eu quisesse, ó Aplicar ali no objeto Se eu quisesse fazer, por exemplo, o pingo aqui do i Não tem pingo aí, mas Só pra ilustrar pra vocês Teria como eu fazer Lembrando que esse estilo Ele pega toda a formatação do seu objeto Se você fizer um elipse aí Pintar ela com alguma cor Colocar um gradiente nela Colocar contorno Vou colocar aqui na opção traçado Vou colocar um traçado mais grossinho Vou mudar a cor do traçado Só pra mostrar aí pra vocês Fiz todas essas alterações nesse objeto Vou lá no estilo de gráfico Salvar essas ações que eu fiz nesse objeto Clico lá no novo estilo de gráfico E caso eu quisesse aplicar em alguma coisa Ele já pegaria todas aquelas ações Que eu fiz ali anteriormente na minha elipse E aplicaria aqui no meu novo objeto Caso eu queira voltar pro anterior É só eu vim aqui no estilo gráfico E escolher qual que eu quero Então Essa é uma dica aí pra você Otimizar o seu processo de criação Uma dica muito boa Que você pode usar aí nos seus trabalhos de social media Usar no seu trabalho de criação Então é isso aí pessoal Aguardo aí vocês na próxima aula Que eu tenho muito mais dicas pra vocês Tchau Tchau